Pais falecidos, como tratar deste assunto em um casamento? Ah, Jonatas, eu queria homenagear o meu pai, homenagear minha mãe. Como proceder com o assunto? Você pode colocar uma placa com nome, você pode fazer uma referência, fazer um discurso a respeito, mas tome cuidado para que não fique um momento pesado. Você deve homenagear este parente que faleceu, só que você precisa ter em mente que você vai homenageá-lo lembrando dele, mas lembrando de que se ele estivesse vivo, ele estaria contente no seu casamento. Então você não pode dar um ar fúnebre para esta celebração. Se você, por exemplo, coloca uma foto da pessoa, vai ser muito fácil correlacionar com o velório. Nos Estados Unidos, os funerais são feitos com uma foto grande da pessoa dentro da igreja, em cima do altar. Então veja só, isso é uma linha muito tênue entre você ter um grande acerto e um grande erro. Pense com carinho, o parente, o pai, a mãe, precisa ser lembrado sim, mas lembre-se de fazer isto com leveza, para não transformar o ambiente num momento triste e acabar com toda a magia da alegria do seu casamento.